E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com a nossa série de The Sims 4, do desafio do lixo ao luxo. Estamos aqui no porão do Valdomiro Anésio. Galera, tem uma coisa que eu descobri, que eu fiquei assim, chateada, é que o Valdomiro vai ficar velhinho em dois dias, dois dias ele vai virar velhinho, gente. E a nossa querida Liberty Lee ainda demora muito tempo ainda, 16 dias pra ficar velhinha. Nós temos que envelhecer o nosso queridinho Felipe, porque a nossa série está acabando. E acho que hoje será o último dia, o último episódio da nossa série galera, infelizmente. Valdomiro tá ficando velhinho, ele já se casou, ele já construiu uma casa muito bonita, tá toda decorada pro Natal, olha só que bacana que tá. Toda bonita, já tem a piscina, já casou, já tem um filho e agora falta só o filhinho crescer e eles se divertirem na piscina, conforme as regras que a gente teve aí no início da série. E olha só gente, pra quem começou com zero, pra quem começou com zero, olha isso, uma casa super bonita, eu acho que ele venceu bastante, hein, venceu muito. E eu vou finalizar a série e vou deixar a casa do Valdomiro Manésio pra download lá na nossa galeria, né, do The Sims 4. Eu vou deixar o link pra vocês aí, quem quiser baixar aí no seu jogo, tá, e aí sentir aí aquela saudadezinha legal da série, tá. Bom, o que nós vamos fazer aqui é envelhecer o bebê, né, vamos envelhecer o bebezinho, porque falta pouco pra ele crescer realmente, a barrinha dele de crescimento já tá ficando grande. Mas não dá pra gente esperar, né, né, vamos voltar aqui com o Valdomiro Manésio e vamos envelhecer o bebê, deixa eu ver se tem aqui qual, tem, envelhecer. Vamos chamar aqui a Liberty. Olá. Felipe cresceu, a infância, a criatividade sem limites, o desafio, as regras e os filiques lhe aguardam que a brincadeira comece, escolha um traço e a aspiração infantil. Bom, aspiração, ele vai ser um prodígio artístico, ele vai puxar os dotes do pai, tá. E aqui um traço, alegre, ansiado, eu acho que ele vai ser uma pessoa alegre puxando o traço da mãe, tá. Então ele vai ter um pouco do pai e um pouco da mãe. Muito bem, Felipe cresceu. E esse negócio aqui, ele não some não? Cresceu o filho, seu filho cresceu, olha aí. Ele é a cara da Liberty. Ele é a cara da Liberty, deixa eu ver a carinha dele. Olha lá, tem os olhinhos puxados da Liberty. Mas também tem um pouquinho do Valdomiro Manésio. Tá aí a nossa família. Esse persinho, ele tem que sair daí. Mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma escolha engraçada aqui. Vamos fazer piadas sobre o queijo nacho. A Liberty é uma pessoa super alegre, ela gosta de fazer piadas. Estamos no inverno aqui, na nossa vizinhança. Mas vamos nadar aqui. Porque ele está bastante animado. Né? Quem adquiriu a habilidade aqui, agora Felipe pode usar pressionar para falar em brinquedos falantes. Eita! Felipe Venâncio. Ele ficou com o nome do vovô Venâncio no nome, mas tudo bem, sem problema. Felipe Venâncio, né? Mas... Não importa. Não importa. A tia Drica está meio goiaba. Errou no nome. Mas tudo bem. Vamos lá. A família toda vai nadar. Né? Vamos adiantar aqui, porque eles demoram muito. Sai não, fi. Sai não, fi. Você fica aqui. Aí, a família toda nadando na piscina é o último objetivo desse desafio. Que seria o Valdomiro nadando com o filho, né? Tá aí. Que bacana. Família toda reunida. Ele pode conversar sobre artes com o menino, porque o menino gosta de artes. Ele vai ser um prodígio. Que bacana. Aqui ele pode fazer... Discutir técnicas de... Ah, espirrar água. Vamos espirrar água. Fazer uma zoeira aqui. Nadar por ali... O que? Aí ludicamente. Nadar por aí ludicamente. Eita. Nadar por aí. É isso aí, galera. Família reunida. Todo mundo feliz. Aqui. Eu acho que nós temos apenas que nos despedir agora. Né? Vamos nos despedir da vizinhança. Despedir da casa. Devia ter um jeito de vir aqui sem precisar viajar, gente. Eles são vizinhos. Isso é ridículo. Olha o tamanho da piscina da coitada da Drica. Minúscula, né? Olha aqui o tamanho da piscina do Valdominho. Ele tem um puta quintal, né? Aqui ela já não tem quintal. Infelizmente. Mas olha que legal. Saudades. Vai dar saudades. Muitas saudades. Quem é essa aqui? A Gisele Matoso e Vitor Ruiz. Mas em breve nós estaremos começando uma série nova de The Sims 4 no canal, galera. Vocês sabem que dia 8 de dezembro vai ser liberado para download o pacote de expansão. O novo pacote de expansão, né? Que é o Junte-se a Galera. E eu já comprei esse pacote já tem mais de um mês. E estou esperando aí liberarem aí para a gente poder baixar e começar a jogar e criar uma nova história bem interessante. E como vocês sabem, o Junte-se a Galera vai ser um pacote muito legal onde a gente vai jogar com os Sims mais jovens. Nós vamos ter grupos de amigos que vamos fazer atividades juntos, né? Vai ter muita dança, vai ter muita coisa legal, tá? Muita atividade em grupo. Então, eu não vejo a hora de estar instalando aí esse pacote para a gente poder criar uma nova série. Então, eu vou criar um grupo novo. Os Dricksters, com certeza. E a gente vai fazer muita coisa legal juntos aí e tals. E vamos ver no que vai dar, né? Vamos nos despedindo aqui desse porão maravilhoso do Valdomiro. E dar os parabéns para ele, porque ele venceu. Ele veio do lixo e ele foi ao luxo, né? Ele está numa casa muito bonita, muito bem imobiliada. Eu acho que é um vencedor, realmente. E lembrando que, mais uma vez aí, que eu vou colocar a casa para download, se vocês quiserem baixar. Talvez a gente pode encerrar envelhecendo o Valdomiro Anésio, quem sabe? Vamos fazer um bolo de aniversário aqui. Vamos aproveitar aqui, que é domingo. E que a Liberty não vai trabalhar, eu acho. Deixa eu ver. Ela trabalha domingo? Não. Ela não trabalha no domingo, nem na segunda, nem no sábado. Três dias de folga. Que maravilha, hein? Muito bem. Então, eu vou falar para a Liberty cozinhar aqui um bolo. Eu não sei se ela é muito boa. Assar. Deixa eu ver. Ela não é muito boa com isso, não, hein? Preparar receita especial. Cozinhar. Vamos ver aqui. Vamos ver se ela é boa de bolo. Tem um bolo de chocolate, que eu acho que bolo de chocolate é a preferência da maioria, né? E não tem como errar, né? Não tem como ficar ruim. Então, sei lá. Mesmo que o bolo esteja assolado, a gente come, porque é chocolate. E chocolate é uma delícia. Eu, pelo menos, adoro. Adoro chocolate. Vem, Liberty. Sai dessa piscina, minha filha. Tá. Chega de nadar. Vá fazer o bolo para o seu marido. Que ele vai ficar velhinho. Vai ficar... Vai crescer aí, né? Vai ficar... Crescer. Ele vai ficar velhinho, né? Vai ser engraçado. Agora você vai estar com o velhinho aí. Com você. Mas em breve ela também vai envelhecer. E os dois vão envelhecer juntos. Porque foi um amor, assim, muito lindo desses dois. Foi o parzinho ideal que eu encontrei aqui no The Sims 4. Muito bacana mesmo. Gostei pra caramba. Menininho, vem aqui, menininho. Você pode fazer isso aqui pra sua mãe. Olha isso, mano. Ela não é muito boa. Eu vou cozinhar. Espero que esse bolo fique gostoso. Você é muito fofo, cara. Olha que lindo que ele ficou, né? Ele é muito bonitinho. Olha lá. O Felipe vai fazer aqui. Tirar essas coisas pra mãe, né? Limpar ali, né? Não custa nada ele ajudar, né? A Liberty está terminando de cozinhar o bolo. E atinge o nível 5 em habilidade culinária. Agora a gente vai colocar uma vela de aniversário. Não coma. Não coma. Valdomiro, venha pra cá. E o Felipe também. Vem pra cá. Corre. Vamos lá. Vem cá, minha filha. Onde você vai? Vem pra cá. Todo mundo aqui agora. Então, nós vamos assoprar as velas. Vem cá, minha filha. Então, o que é que eu faço? Vem cá, minha filha. Vem cá, minha filha. A terceira idade. Barrigas enrugadas, cabelos grisalhos e cochilos intermináveis lhe aguardam. Vesteja como se a morte não estivesse chegando. Esse é o Valdomiro Anésio. Velhinho, galera. Que legal. Que legal mesmo. Muito bem. E com isso, nós finalizamos a série do lixo ao luxo. E eu espero mesmo, sinceramente, que vocês tenham curtido, assim como eu, curti bastante jogar com o Valdomiro. Criar ele desde o início, né? Ir do lixo até o luxo, né? E desde a pobreza até a riqueza. Não vamos dizer que ele é rico, mas ele não tá pobre mais como ele era antes. Ele não tinha nada. Ele morava na rua. Ele vivia sujo. E olha só como ele conseguiu vencer na vida. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo consegue, se tiver vontade, força de vontade, tá? Consegue tudo o que quer, tá? Essa é uma série que eu gostaria que ficasse como um exemplo, tá? Um exemplo de vida. Porque não é só jogar, tá? A gente tem que tirar também experiências dos jogos, tá bom? Então, botem na cabecinha de vocês que tudo o que vocês quiserem fazer na vida, vocês têm que fazer com perseverança. Façam aquilo que vocês querem fazer, que seja bom pra vocês, que não vai influenciar negativamente na sua família, com seus amigos. Mas, força de vontade, fé, foco, vocês conseguem tudo o que vocês quiserem, ok? Valdomiro venceu, casou-se, teve um bebê. Agora que já é um menino, já cresceu. É o Felipe. E tá super feliz. E eu espero que eles vivam felizes para sempre. Ok? E com isso, eu vou deixando o meu beijo pra vocês. Deixem aquele like maroto, façam comentários. Compartilhem o vídeo nas redes sociais. Quem não conhece a série, tem a playlist também da série aí embaixo na descrição. Tá? E até a próxima série de The Sims 4, que em breve a gente vai trazer aqui pro canal, hein, galera? Fiquem espertos, fiquem ligadinhos, me sigam no Twitter, principalmente, porque é por lá que eu falo com todo mundo. Que eu conto as novidades e tal. Então, é isso. Todo mundo foi dormir? Muito bem. Todo mundo na caminha certinha? Que maravilha. É isso, galera. Tchau, tchau. Tô muita saudade, mas tá difícil de ir embora. Mas é adeus. Super beijo pra vocês. Tchau.